Hoje vim aqui dar algumas dicas sobre pequenos negócios que precisam sobreviver ao cenário de crise que foi nos imposto pela covid-19 e hoje eu quero falar um pouquinho sobre empresas de serviço. O comércio, a gente disse, promociona o estoque, reorganiza o teu fluxo, a tua entrega, mas as empresas de serviço sofreram e estão sofrendo ainda muitas restrições para trabalhar. Então a primeira dica é, reveja o teu processo. Se você é cabeleireiro, é do restaurante e está operando só por entrega, começa a rever o teu processo. Às vezes o restaurante, por exemplo, ele não era acostumado a empurrar a bebida na tele, ele vendia a bebida lá no local onde era consumido. Hoje ele tem que repensar, ele tem que colocar a bebida na tele porque senão ele perde aquela margem que é importante para a sobrevivência do negócio. O salão de beleza, que reduziu um pouco o fluxo. Então vai ter que pensar, como eu vou fazer? Faz um pacote para futuras compras. Adianta um pouco o serviço da tua cliente, faz um valor melhor, sabe? Algumas maneiras de começar a pensar em como empresas de serviços podem sobreviver. Esses dias na consultoria solidária eu atendi um rapaz, ele era eletricista, ele disse que as pessoas têm pânico que eu entro na casa, eu sinto isso. Então o que a gente vai fazer? Vai ter que dar total segurança, vai de luva, vai de máscara, não fica puxando conversa com a pessoa. Por quê? Porque o consumidor, ele também está passando por isso, por esse momento difícil. Ele também está com medo, ele precisa do serviço, tem o dinheiro e tem medo de receber o serviço. Então dá segurança, mostra isso na tua rede social, mostra isso no teu site, mostra lá que você está totalmente preparado para esse serviço. Se vocês não passarem segurança para o consumidor que vai poder fazer, executar o serviço de uma forma sem contaminação, é o que precisa acontecer. E tem alguns setores, principalmente nesse métier de produtos e de serviços voltados, principalmente para essa questão da limpeza, da contaminação, que passaram a ser fundamentais e que estão no campo profícuo. Esses dias na consultoria, aí na nossa consultoria solidária, atendiam um cara que tem lavagem de carro e que está bombando, ele não sabia nem como lidar com a demanda, ele comprou aquele equipamento de ozônio lá, que estereliza. Então acho que também pode pensar em oportunidades de serviço, oportunidades de mercado. Muitas pessoas veem a crise, eu sempre brinco, a crise enquanto alguns estão a chorar o leite derramado, outros estão a criar a próxima vaca. Então comecem a pensar nisso também. A crise também traz oportunidades. Então comece a pensar nesses mercados emergentes, porque às vezes você já é uma lavanderia, você já é uma empresa de administração de condomínio e você pode passar a oferecer outros serviços que são, que passaram a ser necessários com a crise. Então realmente aprimore esse serviço. Se você trabalha com entrega, serviço de entrega, aprimore, investe num aplicativo talvez, a tecnologia tem sido uma grande amiga, porque ela faz rotas, ela economiza, ela faz com que eu otimize os entregadores. Então comecem a pensar serviços de uma maneira, de um leque mais aberto, que vai realmente, eu acho que vai dar certo e vocês vão poder passar por essa crise e talvez até saem fortalecidos com as marcas das empresas fortalecidas e superando aí toda essa dificuldade que tem sido trabalhar nesse novo contexto, tá? Eu acho que adaptação mais do que nunca é a palavra de ordem. Espero ter ajudado.